OUÇÃO Neste pesado madeiro Clamo Eli o dia inteiro E Eli, Eli não vem Clamo Eli la Massa Bagdani Consumada foi a obra Vou render todo o meu ser Eu só quero Pecador, nunca te esqueças Pois morri pra que mereças O reino de Deus, meu Pai Aleluia Amém Aleluia Amém Vejam É por Ti o meu tormento E em todo pensamento Aceitei a redenção Que eu Eu te ofereço agora Pois mesmo que eu vá me embora Deixo-te o meu perdão Siga 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 agora meu caminho Pois te digo com carinho Eu sou a porta dos céus Deus E nesta mensagem que vai Deixo na terra sedenta O pranto de Deus, meu Pai Aleluia 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 Amém 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 Eu sei que aqui estás, eu sinto a Tua presença e em mim a Tua paz. Ó Jesus de Nazaré, toma-me em Tuas mãos, retira o meu pecado e dá-me o Teu perdão. Nas terras da Galileia, ao povo Tu saciaste, aos pobres Tu deste o reino, aos doentes Tu curaste. Levaste sobre o madeiro, os pecados deste mundo, e eu sei que és o mesmo, dá-me nesse amor profundo. E ressuscitaste em glória, para a nossa alegria, e os que crerem no Teu nome, levarás aos céus um dia. Agora, Senhor Jesus, entre no meu coração, faça-me Teu instrumento, abençoa a multidão. Vierão aqui buscar-te, pois precisam salvação, e só Tu, Jesus amado, tens todo o poder nas mãos. Nas terras da Galileia, ao povo Tu saciaste, aos pobres Tu deste o reino, aos doentes Tu curaste. Levaste sobre o madeiro, os pecados deste mundo, e eu sei que és o mesmo, dá-me nesse amor profundo. E ressuscitaste em glória, para a nossa alegria, e os que crerem no Teu nome, levarás aos céus um dia. Se hoje eu fosse morrer, sei que Deus me levaria, para a terra prometida. A lei mar, e com Ele viveria, alegria e com muita paz, no reino de Jesus Cristo, e hoje dentro em mim está. Quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar, quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar. E quando ao céu chegar, ao grande coral irei, onde estão todas as vozes, que hoje louvar, que hoje louvar. Quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar. Mas se Deus então quiser, nossos dias prolongar, quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar. Urió e Canarinho, Josué Lira, Osana e Jair, junto a Jacimedejos, de Edegar Martins, de Edegar Martins, Antônio Carlos e o Messias, Feliciano Amaral, gostam álbio, mas se Deus, então, pôs tão alves, nesta carvalho, com mundo grande coral. Mas se Deus então quiser, nossos dias prolongar, quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar. Mas se Deus então quiser, nossos guias prolongar, Quero que eu viva somente, para meu Senhor louvar. Onde estás, que não ouves a voz do Senhor, Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, onde estás, oh pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perfeição. Só Jesus é quem pode tirar as maldades destes corações. Só Jesus, só Jesus é quem tira toda dor. Só Jesus, só Jesus, meu Salvador. Onde estás, que não ouves a voz do Senhor, Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, onde estás, oh pecador? Onde estás, onde estás, oh pecador? Ele conduz, oh pecador, oh pecador? Onde estás, oh pecador? Que alegria, sem pecar no mal, Reunir-nos todos a final, Juntos na pátria celestial, Perto do Salvador. Que amo os meninos, Cristo vos diz Ele quer dar-vos vida feliz Para habitar no lindo país Oh, vinde ao Salvador Que alegria sem pecar o mal Reunidos todos ao final Juntos na pátria celestial É tudo o Salvador Olhando o céu eu vi Passarinhos a voar Por boleta e a natureza E escutei o seu cantar Então me ajoelhei E agradeci a Deus Senhor Por Jesus que é meu mestre E que também me fez cantor Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida Pelo milagre da fé Eu cantarei Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida E o milagre da fé Se olharmos para o mar Que muita beleza tem E ao bater as suas ondas Louva ao Senhor também Assim toda a natureza Vive sempre a cantar Esperando o seu regresso Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida Pelo milagre da fé Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida Transformou a minha vida Pelo milagre da fé A Jesus de Nazaré 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 Levante a huis Salvai a minha vida Bun positiv Desforçando todo orgulho Salvai a pátria Diz a paz e a mãe Diz a paz e a mãe Pega o evangelho Nos quadrantes da nação Aos pobres desta terra, Jesus levou o perdão, e vereis com alegria, do bom Deus a salvação. E vereis com alegria, do bom Deus a salvação. No meio desta luta, vossa fé irá aquecer. Orai ao Pai Celeste, que dará força ao teu ser. Orai ao Pai Celeste, que dará força ao teu ser. Aos pobres desta terra, Jesus levou o perdão, e vereis com alegria, do bom Deus a salvação. E vereis com alegria, do bom Deus a salvação. E no fim desta jornada, quando a luta terminar, encontrarei Jesus na glória. Eu sou a Deus a te esperar, encontrarei Jesus na glória. Eu sou a Deus a te esperar, entregai o evangelho, dos quadrantes da nação. Aos pobres desta terra, Jesus levou o perdão, e vereis com alegria, do bom Deus a salvação. E vereis com alegria, do bom Deus a salvação. Aos pobres desta terra, Jesus levou o perdão, e vereis com alegria, do bom Deus a salvação. Aos pobres desta terra, Jesus levou o perdão, e vereis com alegria, do bom Deus a salvação. E agora cantando eu conto, como tudo se passou, para que você conheça que o milagre não cessou. O milagre não cessou, o milagre não cessou, Jesus visto hoje é o mesmo, o milagre não cessou. Todos fui admirado, pelos carros destruídos, e estavam desesperados, deve haver muitos feridos. O povo gritava alto, sei que o menino morreu, mas lancei mão ao menino, e clamei alto ao meu Deus. O grande desastre vi, meu filho em grande tormento, pois foi atirado contra um grande forte de silêncio. O milagre não cessou, o milagre não cessou, Jesus visto hoje é o mesmo, e o milagre não cessou. Hoje sei deste milagre, que com ele aconteceu, Deus ouviu minha oração, e teve um osso se romper. O milagre não cessou, o milagre não cessou, Jesus visto hoje é o mesmo, o milagre não cessou. O milagre não cessou, Jesus diz, não e ciclo contando. Jesus é o caminho, a vida e a luz E sofreu tanto por nós ali na cruz E num lugar chamado Caveira ele foi levado E ali entre dois ladrões foi crucificado Jesus sofreu ali na cruz amargurado Sentindo o peso do meu pecado Ó quanto meu Jesus sofreu Por um instante pelo pai foi desprezado E com voz alta ele deu um bravo Porque me despreza, ó Deus meu Naquela hora o véu do tempo então se rasgou E o sol em sua grande luz também parou E houve grande terremoto que apalou A terra até os mortos ressuscitou Jesus sofreu ali na cruz amargurado Sentindo o peso do meu pecado Ó quanto meu Jesus sofreu Por um instante pelo pai foi desprezado E com voz alta ele deu um bravo Porque me despreza, ó Deus meu Os soldados romanos fugiram nesta hora Gritando que aquele homem era filho de Deus Ficaram atemorizados e até por embora Jogando que aquele castigo era para os céus Jesus sofreu ali na cruz amargurado Sentindo o peso do meu pecado Ó quanto meu Jesus sofreu Por um instante pelo pai foi desprezado Com voz alta ele deu um bravo Porque me despreza, ó Deus meu Na chuva que cai, eu vejo Jesus Na chuva que cai, eu vejo Jesus E o salve do céu pra onde foi meu Jesus Vencei Jesus a morte na cruz Sofreu aqui, eu vejo Jesus Sofreu aqui, Senhor Sofreu aqui, Senhor Para nos dar sua luz Eu sei que comigo Sempre andará Na chuva e no sol Me acompanhará Me acompanhará Me acompanhará E da chuva e no sol E da chuva e no sol E da chuva e no sol Vem nos amparar E da chuva e no sol E da chuva e no sol E do sol E da chuva e no sol E da chuva e no sol E da chuva e no sol Pra me dar sua luz Eu sei que comigo Enfriantarão Na chuva e no chão Me acompanharão Quando tudo nesta terra Parecer que existe paz Grande trevas e abalos Em todo o mundo haverá O Senhor não tarda agora Sua palavra cumprirá Todos fiquem esperando Jesus Cristo voltará Voltará, voltará O Senhor do céu e terra A este mundo voltará Voltará, voltará O Senhor do céu e terra A este mundo voltará Junto a todos os anjos Descerá Descerá com o alarinho E os homens que não creram Fugirão espalhidos Pois chegou o grande dia Do nosso justo Senhor Pra ajudar esses povos Que negaram Que negaram Seu amor Voltará, voltará Voltará O Senhor do céu e terra A este mundo voltará Voltará Voltará, voltará Voltará, voltará Voltará O Senhor do céu e terra A este mundo voltará Voltará Tchau, tchau.